Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que falar do quê? Caramba! Não, não é isso. Isso é para depois. É o clube. Clube do sagui. Clube do sagui. Vamos comer caqui, fumar caqui. Não, isso não. Não, não. Não tem isso não. Sai, doido. Sai, doido. Confundi o clube. Agora entendi. Está com orelha, olheira. Orelha é o quê? Não, é olheira, olheira. Está com olheira, está com os olhos pequenos. Está fazendo o quê? E você continua uma gatinha. Ai, meu Deus. Sai, sai. Sai, olha. Oi, gente. E aí? Estou aqui com esse guri, olha. Ele está meio... Ô, Reina, o que aconteceu contigo? Tu está diferente. Meu pó no seu dente. É o cu. Está gravando? Está gravando. É um vídeo. É um vídeo. Vídeo... Youtube. Catucar pai, mãe, filha também, sou da família também. Quero catucar. Catucar. É quem está gravando? É aqui, ó. Aqui, filma. Bem-vindo. Ô, Reina, o que aconteceu contigo? Tu está diferente. Eu me arrumei todo bonitinho para ver a minha gatinha. Mas eu não falei que tu está bonito. Nossa, que climão. Lorena Cia. Sasha, você e o Reina já pensaram em comer uma batata com calango juntos? E aí? Tu está afim? Ó, parece ser gostoso. Eu penso todo dia, hein? Eu penso todo dia em sair para jantar com essa gatinha, gente. Eu penso todo dia. Sabe cozinhar? Não. Então eu não quero. Só calango. Ah, não. Batata com calango. Vamos comer uma batata. Eu estou com vontade de fazer xixi. Por isso que eu estou andando com a louca. Vai lá, pô. Quero, não. Gente, que climão, hein? Li Faustino. Reina, sente falta do colossal do Bebel? Não. Gente, eu não quero saber desse cara mais. Esse cara se envolveu em droga. Eu não gosto e quem entra no mundo das drogas. Falou o drogado. Ele vai ficar com olheira. Ele vai ficar louco. Ele vai usar um macacão estranho com uma faixa vermelha no ombro. Eu não gosto de gente que usa droga. Tá bom? Deixa eu parar o pinto do mindinho. Sasha, dá uma chance para o Jean. Ele é um princesa. Não vai nada. É. E ela já é compromissada comigo. Mais ou menos, né? Tu falou que ia me trazer aquele calango. E eu ainda vou trazer um caranguinho para você com mim. Eu vou temperar ele tudinho. Aí ele vai ficar... Calanguinho frito deve ser muito bom. Eu vou te mostrar um calangu careca que eu tenho dentro das minhas cars. Irmãs Alpha Tree. Try. Reiner, como foi ficar no porão do Armin? Foi uma droga. Aquele cara é psicopata. Ainda bem que eu consegui fugir. Você conseguiu sair? Porque senão eu não ia conseguir fugir. Nossa. Quem foi que salvou você? Jesus. Everybody. There's a lie. Como vai você e a Mikasa? Ela está te alimentando? Gente, faz tempo que eu não vejo a Mikasa. Faz tempo. Eu não gosto dela, não. Por que não? Porque ela é muito chata, velho. Por que eu não gostar dela? Porque ela é chata. Ela não, ela é legal. Ela me dá comida. Se te dá comida, é legal. Eu não ligo se ela te dá comida. Eu não gosto dela de jeito nenhum. Até peguei o retorno. E pegou a TV. É, foi. Gente, vocês gostam de caramba? Ó, isso aqui é o Nick bom. Ó, TV K-Pop. Sasha, o Nicolo já mostrou a linguiça? Já. Quem é esse cara? É um cozinheiro aí. Eu não sei. É um cozinheiro. Ah. Ele é... Ele dá comida boa. Pisa boa, desgraça! Desculpa. Foi a minha segunda personalidade. E a terceira? Que climão, hein? Esse aqui eu acho que ela tá te avisando. É, Reine, sabia que o Armin roubou o seu calango? Acho que o pessoal tá usando droga. Tão tudo maluco. Da onde você tirou isso? Você tá louca? Que calango? Tá maluca? Você tá louca? Alucinada? Você tá alucinada? Por acaso? Tá louca? Nossa. Gente burra. Você é burra? Louca? Vai pro manicônio? Maluca? Já tô vendo. Gente, a Reine não tá vendo, tá? Depois do hiato que teve aí, ó. Ele tá assim. Ah! Ué! É, Vinícius Henrique. Reine, por que você gosta tanto de calanguinhos? É porque eu acho gostoso, ué. Por que eu não ia gostar? Tá vendo? Gente, o pessoal tá meio doido. Ah, tá diferente, pessoal. A minha voz tá muito estranha. E vem falar da mamada. E não tem. Você não vem falar do meu calango. Eu como ele, porque ele é gostoso. E vem pra cá e vai pra lá. E vai pra cá e vai pra lá. E vai pra cá e vai pra lá. E vai pra cá. É, gente, tem aquela musiquinha também. Ataquei o Titan. E entrou em ato. E a gente tá muito triste. Chego na minha cama. Eu não sou não. Só quero deitar. E eu não quero nem pensar. E vai pra lá. E vai pra cá e vai pra lá. E eu vou comer a minha... Pacha, qual a sua comida favorita? Depois de batata, claro. Povo besta, né? Povo besta, né? É claro que é carne. Eu adoro carne. É uma coisa de carne! Carne frita, carne cozida, carne no molho, carne ao molho, carne seca, carne no sol, carne de sol. Sim, muito bom, carne. Carne de gente. Eu ouvi falar que é boa. Gente, que limão, hein? L, 2, 4, Ash. Sasha. E o Trisão? Sasha, Renan, Jean. Guri, tá falando de Trisão. E quem? Ash. Olha, essa foi a ideia que eu tive com o Jean. Porque a gente ficou magoado pela situação do Eric ter feito o Trisão. Mas essa ideia foi por água abaixo. Porque eu matei o Jean. Mentira, eu matei o Jean não. Ele tá bem. Ah, tá. Mas foi por água abaixo porque eu tô apaixonado por essa belezura aqui, ó. Tá mesmo. Olha também essa batata aqui. Olha o latinho, ó. Reine, como é que tá a vida no porão do Armin? Como é que tava a vida? Eu não tô lá, mas lá, como é que tá? Mas não tava. Ruim. Eu não gostei. Mas lá não tinha que falar alguma. Não, ele mentiu pra mim. Lá só tinha poeira e aranha. Eu tô vendo. Meu pior de tudo, tinha o Eren. Ah, não, aquele genocida. Oh, deixa eu falar pra ti. Tu tá meio sujo. Tu tá meio sujo mesmo, assim. Tu saiu de lá agora? Gente, eu fui salvo. Mas foi tão rápido que eu não vi quem foi. Mas eu fui salvo do porão. Eu não tô mais lá. Ah. Eu tô aqui, seu burro. Gente, ele é... Ah, não. Ele não foi do cantor não, né? Foi você. É, também. Desculpa aí, mocinho. Ele é meio doido. Ele é meio... Um carinha. Sasha, você come de tudo ou só batata? Ah, eu como trogonofe. Eu como sushi. Eu como carne. Eu como caramba. Eu como arroz. Eu como feijão. Eu como espinafre. Espinafre. Eu também como carne vegana. Eu como shampoo vegano. Ena, já pensou em abrir uma academia pra eu deixar as pessoas blindadas igual a você? Eu odiei essa piada. Não pensei. Não gostei da ideia. Eu odiei essa piadinha. Não gosto de trocadilho. É uma coisa que eu odeio. Mas, 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 mas tu não vive fazendo piada? Eu não faço piada. Eu sei que sou... Eu sou eu mesmo. Se o pessoal ria, é cobrinha. Não, mas, mas tu não fica gritando aí. E tu falando que é tua personalidade, mas eu tenho certeza que não é. É, sim. Não é, não? É que ele finge de doido. Certeza. Ah! Tá, né? Reiner, como é que vai aquele trauma que a Mikasa deixou em tu? Que trauma? Ah, eu acho que é aquele lá que ela ficou puta contigo, que você tava lá de titã e ela olhou pra você assim, tipo, qual foi? Qual foi? Qual foi? Não fica com trauma, não. Eu não gosto dela. Ela só é chata. É, é isso aí. E eu não gosto de gente chata. E eu não gosto de gente chata. Então, por que você tá no canal do Luke Pavese? Eu não entendi a brincadeirinha. Não é brincadeira, não. Nossa, que crimão. Eu tenho que falar pra vocês uma coisa. Eu e o Luke távamos fazendo live todo dia. Na roxinha. É, na roxinha. Tá? Tá eu e ele fazendo live. Vocês vão ver a minha cara feia lá. Sasha, você tem medo de que foram do Armin? Gente, nem sei do que vocês estão falando. Ainda bem que eu tava com o meu cozinheiro lá, né? Esse cara é todo bobo. Não gosto dele. É, não. É que ele faz uma salsicha, ó, que é top demais. Reine, eu ainda quero mais recistas de calão. E eu vou mostrar. Vamos pro meu canal lá, o Luke Pavese? Vamos pro meu canal. Vamos pro meu canal. Vamos pro meu canal do Luke Pavese. Vamos pro meu canal. 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 Obrigado.